Eu não me esquecerei de você, veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, Isaías 49, 15 e 16. Você achou que o silêncio de Deus em sua vida significava que ele o esquecera? Oh não! Deus afirma ter gravado seu nome nas palmas das mãos. Ele diz que a mãe seria capaz de esquecer seu bebê que ainda mama antes que ele pudesse esquecer de você. Você está no coração e na mente de Deus o tempo todo. Ele se mantém informado das suas circunstâncias e produzirá a transformação quando souber que chegou o momento certo. N. Grant Lottes